Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Hoje, Alanius Cage de novo aqui com vocês? Exatamente, meus amigos! Estamos aqui com Alanius e sua energia verde. Só que agora é do Johnny Cage, ele está se camuflando aí, né? Mais uma vez, porque ele é o Alanius Sun, que você sabe muito bem disso. Porque hoje vamos falar novamente dele, cara. Johnny Cage, que é um cara sem limites ali no diálogo, na argüição, né, Alanius? O cara tem as respostas na ponta da língua pra cada coisa que falo com ele, entendeu? Então a gente vai comentar aqui mais alguns diálogos engraçados do personagem. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius, coloque aí os seus óculos escuros mais uma vez, mas com grau pra você enxergar porque você está velho. E comece falando aí o primeiro diálogo desse personagem delicioso. O primeiro diálogo é o diálogo do Johnny Cage com a menina Frost. Vamos dar uma olhada aí qual que é. Sua mera existência me ofende. Não me odeio por ser bonito. É a sua arrogância que eu detesto. Eu acho muito interessante o lance da vaidade do Johnny Cage ali, né? Não me odeio por ser bonito. Esse cara aí, velho, na vida dele, olha, ele deve ter sido chato, viu? Vou te falar. Porque era o bobo pra falar qualquer coisinha com ele e falar, Não, eu sei que eu sou lindo. Precisa você falar esse tipo de coisa comigo, entendeu? É muito bom porque dá esse clima de zoeira, ainda mais com a Frost, que é zoada por Deus todo mundo nos diálogos aqui do Mortal Kombat 11. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo só sobre ela ainda. E é engraçado, cara. E ela responde meio pé da vida, né, com o Johnny Cage, falando essa arrogância que eu detesto. Ela ficou meio pé da vida assim porque ela sabe que o Johnny Cage é meio bonito. Até a gente acha. Essa sua mera existência me ofende. Certeza que rola um crush ali. Se eu não tivesse com os meus planos ali pra poder dominar os Linquês e tudo mais, pra poder me provar, eu dava em cima desse homem. Certeza, mano. Como dizem por aí, existe uma linha tênue que divide o amor e o ódio. Olha aí, rapaz. Alanius filosófico aqui também, gente. Então vamos aqui para o próximo diálogo, meu querido Alanius. É um diálogo assim, cara. Não é tão legal para o Johnny Cage, nesse caso aqui. Mas ainda assim é muito hilário, cara. Com a nossa querida Sônia, que vocês conferem aí agora. Olha pra você ver como é que é o amor entre casais, Alanius. Depois de um tempo de convivência, entendeu? Ele pergunta sobre como é que a Sônia respeita ele. Olha lá, faz uma vasectomia aí. E pro Johnny Cage, isso aí, cara, não é nada. Tipo, você fala sacanagem, eu adoro. Eu imagino quais seriam as intenções da Sônia, né? Pra poder falar isso daí pro JC, tá ligado? Mas enfim, a gente viu que não aconteceu, né? Porque tem a Cassie, mas enfim. Exatamente, cara. Ela ficou ranzinza, né? O Johnny Cage, de repente, não baixou a tampa do vaso. Ela ficou meio pé da vida ali e tal. Mas continuando aqui a nossa lista. O próximo é o Johnny Cage com a mocinha de roupa verde. Minha magia verde e sua roupa verde. Pelos deuses, não. Perdeu, queridinha. Minha magia verde e sua roupa verde. Olha aí, ó. Que combinação poderosa, hein, rapaz? Pelos deuses, não, tá ligado? Não, o bacana é que a Jade, ela não é uma pessoa assim, tipo, ah, eu vou tirar ele aqui, suave, entendeu? Sem dar uma tirada muito forte. Não, ela pega pesado mesmo. É só a gente lembrar do que ela falou lá com o Kung Lao, você lembra, né? Do encontro duplo. Nem nos seus sonhos o Kung Lao fica magoado. Fala, não já bastava. Calma aí, mano. Olha, eu fico imaginando ali o que que o Kotal Kahn deve ter de bom que a Jade não trocaria ele pelo Johnny Cage, tá ligado? Ô, Alânio, você só fica na imaginação mesmo? Você não tem certeza, não? Não, mas acho que é fácil de descobrir, né? Tipo, personalidade. Exatamente. É isso que a gente tá falando, gente. Não levem pra outros lados, pelo amor de Deus, entendeu? Suas mentes poluídas. A gente tá falando do quê aqui? Que coisa vocês, hein? Que coisa absurda, mano. E é engraçado a frase final dele, né? Porque o Johnny era aquele cara que na escola, ali, na adolescência, entendeu? Quando tomavam fora das menininhas, o cara era persistente. Ele ainda tentava sair por cima. Tipo, ah, você me deu um fora, eu sei que tá perdendo, viu? É o que fica evidente, né? É, exatamente. Então, você vê um pouco mais da personalidade do personagem aí. E o próximo diálogo aqui, meu querido Alânio, é com a menina da roupa vermelha, cara. Olha aí. Sabe o que eu quero? Sacar o meu peitoral sexy? Tente de novo. Olha aí, hein, Alânio. A nossa querida Scarlet retornando para mais um diálogo aqui com o Johnny Cage. E, novamente, aquela saída peculiar, estilo Johnny Cage, né, cara? Sabe o que eu quero? O problema, sabe o que foi nessa pergunta da Scarlet? Ela tem várias interpretações, entendeu? Poxa, ela não especificou exatamente. Pô, adivinha o que eu quero, entendeu? E você perguntando um negócio desse para o Johnny Cage, cara, tá pedindo, né, Alânio? Você tá errado. Perguntar esse Johnny Cage, você tá errado. Não tem alternativa. É, se ela fizer essa pergunta dessa pra mim hoje, eu falava que eu quero o Nintendo Switch, Scarlet. O pior de tudo é que tenta de novo, tá ligado? É mesmo, cara. É verdade. Ela fala no final, tente de novo ali, como se, tipo, ah, beleza, ok. Tenta de novo? É complicado, cara. Vai ficar falando todas as partes do corpo dele até ele acertar uma? Não vai. Deixa pra lá, porque o rumo que isso daí pode tomar, o YouTube vai colocar limite de idade nisso aqui. Não dá, é. É, a gente só fala Scarlet, sua danadinha, só isso. E aí, o próximo diálogo que a gente vai comentar aqui, lá atrás, a gente viu o Johnny conversando com a Jade. E aí, agora, ele vai conversar com o marido da Jade. A Jade, por acaso, tem uma irmã? Mesmo se tivesse, você não teria chance. Se ganhasse uma moeda toda vez que escuto isso... Você vê que o cara, ele não tem medo, tá ligado? Não, ele é diretaço mesmo, entendeu? E ele repudia mesmo o Johnny Cage. O Johnny Cage ia falar que mesmo se tivesse, ele ia ter chance, não. Olha pra você, cara. Olha pra mim. Olha o nível que eu tô, entendeu? O pior é a ousadia do Johnny Cage chegando pro Kotal Kahn e falando... Por acaso, a Jade tem uma irmã? Pois é, cara. Ele falar isso com o maridão, entendeu? Tipo assim... Na cabeça do Kotal Kahn ali, meu filho, devia estar passando assim... O que esse cara tá falando? Eu vou pegar essa espada aqui e vou colocar num lugar ali onde o sol não bate, entendeu? Da forma como o Johnny Cage fala ali, é do tipo assim... Poxa, sua esposa, ela é linda, maravilhosa. Eu quero uma pra mim. Ela tem um igual aí, tipo, um do mesmo sangue? Quando o Kotal Kahn olha e fala... A Sônia ia falar de uma vasectomia? Vem cá, deixa eu resolver isso aí. Vem cá, eu resolvo rapidinho aqui, não precisa misturir, não. Um pouco mais de eficácia, peraí. Exatamente. E o mais engraçado, cara, é no final do diálogo que ele fala, né? Tipo, se eu ganhasse uma moeda toda vez que eu escuto isso... Ou seja, ele já deve ter escutado demais também na adolescência. Tipo, ah, você não tem chance nenhuma comigo, não. À noite, numa festinha, tá lá o Johnny. Acho que é por isso que ele ficou desse jeito, né? Deve ter tomado tanto fora. Ele apanhou, apanhou e apanhou que ficou calejado. Mas então é isso, meus amigos. Esses foram os diálogos hilários aqui do nosso querido Johnny Cage. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo, cara. Com essa listinha deliciosa aqui. Porque é muito bom, velho. É divertido. É um vídeo descontraído aí, entendeu? Do personagem mais legal que o Mortal Kombat tem em termos de zoeira, né? Então comentem aí embaixo o que vocês acharam. Citem aí outros diálogos também que vocês acham engraçados pra caramba. Que a gente não citou neste vídeo e nos anteriores também. Porque a gente fez alguns outros pra trás, nesse sentido aqui. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se deu uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos.